Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Porto por topa contratar Michel e Leila Pereira recebe escolhas para o Palmeiras fechar negócio. A equipe portuguesa está focada em fechar negociação e para isso detalhou valores, metas e até bolada alta para o empréstimo. Verdão liga o alerta. O Palmeiras vive o momento de notável queda de rendimento em pleno momento decisivo da temporada 2024, com luta intensa para a liderança do Brasileirão Série A, bem como a proximidade dos mata-matas da Copa do Brasil e Copa Libertadores. A derrota para o Vitória-BA no último final de semana rendeu uma bronca escancarada de Abel Ferreira durante sua entrevista coletiva. O elenco assimilou e promete responder o treinador mudando de postura dentro de campo. Entretanto, além das preocupações visando a evolução dentro dos gramados, o palestra também volta seus olhos ao mercado, já que tem atletas de seu plantel despertando interesse em outras equipes. Richard Rios é um deles, mas o clube já deixou claro que não vai negociar o meio campista. Portugueses têm plano detalhado por cria da academia. Porém, há uma cria da academia que foi alvo de uma proposta da Europa, Michel, zagueiro que recentemente renovou seu contrato com o maior campeão do Brasil e pode deixar as alamedas rumo ao Porto, do Portugal. Segundo a apuração do portal Nosso Palestra, a oferta chegou às mãos de Leila Pereira com detalhes que apontam opções de escolha para o Palmeiras negociar. O Porto quer o empréstimo do defensor até junho de 2025, depositando uma taxa de 100 mil euros, algo em torno de 613 mil reais, para o verdão ceder sua cria. Além disso, a equipe portuguesa está disposta a bancar a compra de parte dos direitos econômicos. Para isso, apresentou duas situações. Ao final do empréstimo, para ficar com 50% dos direitos do zagueiro, foi ofertado 900 mil euros, cerca de 5,5 milhões de reais. Vale lembrar, que tal molde a ponta para a obrigação de compra caso Michel atue, no mínimo, 45 minutos em 5 partidas da equipe principal. Europa de Olho em Michel. Outra possibilidade é a compra de 40%, por 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. Neste caso, a negociação em definitivo vira obrigação se o zagueiro atuar em 10 partidas na equipe principal. O vínculo da cria com o Palestra vai até o final de 2028. O desejo do Porto não foi o único que surgiu sobre Michel. O Málaga ESP, o Burley ING e o Cincinnati dos Estados Unidos sondaram a situação do jogador, mas não avançaram em tratativas. Pela Copa do Brasil, Rafael Veiga mira manter fama de carrasco palmeirense do Flamengo. Meia do Verdão já balançou a rede em várias oportunidades contra o clube do Ninho do Urubu. Veiga e a relação com o Fla. Talvez o momento mais esperado das oitavas de final da Copa do Brasil aconteça na noite desta quarta-feira, 31. No Maracanã, Flamengo e Palmeiras vão fazer o jogo de ida das oitavas de final. Com o confronto sorteado para acontecer já nessa etapa da competição, grande parte dos torcedores do Palestra não curtiu o fato de encarar o Mengão de forma tão precoce. Todavia, os palmeirenses contam com uma carta na manga. Afinal, por mais que possua poucas vitórias no retrospecto recente, o Alviverde não só venceu o confronto mais importante de todos. Final da Libertadores de 2021, como conta com um verdadeiro carrasco do mais querido. Trata-se de Rafael Veiga, meia que carrega marcas contundentes diante do Fla. No geral, ele já atuou 18 vezes contra o Mengo, com sete gols anotados nos confrontos, mas apenas quatro triunfos. Detalhes sobre o momento de Veiga. Dito isso, mesmo com todo o retrospecto favorável diante do time da Gávea, Veiga não vive seu melhor momento com a camisa do Verdão e vem sofrendo algumas críticas durante o ano. Mesmo assim, o camisa 23 segue mantendo números contundentes na temporada. Só a título de exemplo, ele atuou em 37 partidas até aqui em 2024, com 11 gols marcados e outras sete assistências. Na rodada passada, na surpreendente derrota por 2 a 0 diante do Vitória, Veiga acabou sendo poupado e escapou das cornetas. Isto é, ele chega descansado para o jogo da Copa do Brasil. Por fim, campeão em 2020, o Palestra tentará se classificar novamente às quartas de final. Nas duas últimas edições, o Verdão caiu nas oitavas de final, ambas para o SPFC. A Abel Ferreira monta estratégia controversa para Flamengo X Palmeiras, fechado para caramba. Danilo Lavieri, setorista do Verdão, afirmou em live no UOL que o técnico português vai jogar na defensiva. Flamengo X Palmeiras, Abel Ferreira retranca. O Palmeiras tem desfalques e existem muitas dúvidas em relação ao time que entrará em campo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 31, às 20h de Brasília. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Danilo Lavieri, setorista do Verdão, afirmou em live no UOL que o técnico português vai jogar na defensiva. Segundo ele apurou, o time deve ir bem fechado no Maracanã para garantir ao menos um empate. As pessoas com quem eu conversei me disseram que o Palmeiras vai jogar fechado para caramba. Vai ser um time bem defensivo. O Palmeiras treinou hoje, mas o time oficial só amanhã de manhã, disse ele na última terça-feira, 30. Notícias do Palmeiras. A estratégia do treinador se dá pela falta de algumas peças importantes no plantel. O português treinou durante a semana um esquema diferente do que tem atuado, com dois homens abertos e um meia atrás do centro-avante. Apesar disso, ainda não há uma escalação definida. Mas todos com quem conversei confirmam isso. Vai ser um time bem defensivo, encerrou Lavieri, que deixou claro que entende que haverá uma mudança na ofensividade do time para pegar o Flamengo. O zagueiro Murilo e o meia-atacante Estevão não viajaram com o grupo para o Rio de Janeiro. O jovem teve constatada uma entorce no tornozelo esquerdo em exames realizados no último domingo 28. Ele já iniciou o tratamento com o núcleo de saúde e performance. Já o zagueiro ficou de fora por conta do filho do jogador, que vai nascer e ele ficou em São Paulo, para acompanhar esse momento. Abel liberou o atleta neste momento por entender que é uma situação impetrante. Pequerês e Bruno Rodrigues, que passaram por cirurgias no joelho esquerdo, também são desfalques. O meia-maurício, que já jogou na Copa do Brasil pelo Inter, é mais uma baixa para o confronto. A escalação pode ter o Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. No entanto, uma dobra de laterais ou mais um volante no meio foram testados. Escalação do Palmeiras, Richard Rios e Rony são barrados, e Abel muda ataque contra Flamengo. Mas atuações contra Fluminense e Vitória irritaram demais o português, que promete mudanças no Maracanã pela Copa do Brasil. Cabeças rolaram no SEP. Após a derrota contra o Vitória no fim de semana, Abel Ferreira deu o recado no Palmeiras. Nos resta ver realmente os jogadores que querem, que são responsáveis, que têm muita vontade de jogar e escolher aqueles que são os melhores para nos voltar a dar vitórias. O mau desempenho nos jogos contra Fluminense e Vitória, que distanciaram o time da briga pela ponta do Brasileirão Série A, irritaram o português. No vestiário, broncas a todos, incluindo recados ácidos a Richard Rios e Gabriel Menino. O Bolavik Brasil apurou que a conversa realmente influenciou na escalação contra o Flamengo. Nesta quarta, 31, pela Copa do Brasil. De acordo com nossa reportagem, Richard Rios e Gabriel Menino são dois que iniciarão no banco a partida no Maracanã, de ida das oitavas de final do torneio. Quem sai do time? Criticado à beça pela falta de pontaria, Rony também deixa o time titular. O camisa 10 tem sido bastante alfinetado nas redes sociais pelas mais escolhas no momento de definição das jogadas. Ele, todavia, tem participado de todas as partidas há quase dois anos, seja como titular ou suplente. Ainda assim, Abel deve confirmar a linha de frente com Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. Resta saber se o português vai inverter os atacantes, já que o camisa 7 se acostumou a atuar melhor na esquerda, enquanto que Felipe jogou de ponta direita por muitos anos na Lásio. No meio de campo, Aníbal Moreno deve fazer dupla com Zé Rafael. O camisa 8 é outro que não goza das melhores condições desde que retornou de lesão. Ainda assim, foi escolhido pela hierarquia de Abel e também por Rios ter perdido as chances na volta da Copa América. Na lateral direita, a tendência é que Abel entre novamente com Marcos Rocha. Mike e Giai, que estreou contra o Vitória, devem esperar no banco de suplentes. Murilo, pelo nascimento do filho, desfalca o time e, por isso, Vitor Reis entra junto de Gustavo Gomes. A escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Gabigol tem proposta do Palmeiras em mãos em meio a confronto do Flamengo. Gabigol está na reta final de contrato com o rubro negro e recusou a última proposta de renovação. Flamengo x Palmeiras, Gabigol em foco. A decisão das oitavas de final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, que começa nesta quarta-feira, 31, a partir das 20h, de Brasília, no Maracanã. Os holofotes vão estar também no atacante Gabigol. O confronto de mata-mata coloca o camisa 99 diante do time que deseja contratá-lo para a próxima temporada. Nas últimas horas, houve polêmica de Gabigol com Benja sobre um acerto para 2025. Mesmo sem ter assinado, o atleta tem uma oferta da diretoria ao viver de em mãos para ser o grande reforço do time a partir da próxima temporada. Segundo a Itatiaia, o palestra confirma, mesmo com a recusa do staff do atacante. Notícias do Flamengo sobre contrato de Gabigol. Gabigol está na reta final de contrato com o rubro negro e recusou a última proposta de renovação. O ídolo rubro negro receberia um aumento de 50% dos seus ganhos mensais e estenderia seu vínculo por mais um ano. A alegação do seu empresário é de que a oferta mostra que o clube não quer manter o centro-avante. Os vencimentos estão compatíveis, mas o jogador gostaria de um vínculo mais longo com o Mengão. Ele já pode assinar um acordo com outra equipe para sair de graça no início de 2025. O Palmeiras gostaria de ter o atacante. Que Abel morre de amores desde que chegou ao futebol brasileiro e aprovaria o movimento. O Palmeiras entregou ao staff do atacante uma oferta de pré-contrato no dia 8 deste mês e não deu prazo para retorno. Hoje, ele ainda tem em mãos a oferta e não vai assinar até o fim desta temporada. O time palestrino chegou a propor uma troca do atacante Dudu para ter Gabigol de imediato. Mas esse modelo de negócio não avançou. Dudu vetou e seguiu no alviverde brigando por espaço no time titular. Depois de virar alvo do Palmeiras, o centroavante voltou a ganhar mais espaço no Flamengo. Mesmo Tite dando total preferência para Pedro entre os titulares, o camisa 99 se tornou importante. Ele entrou em campo nas últimas quatro partidas, saindo do banco de reservas e anotando um gol e uma assistência nesse recorte. Para o confronto, Gabriel Barbosa começará no banco de reservas com Tite.